E aí galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio aqui do canal Moleque Drones. Pessoal, hoje a gente tá, eu e a patroa aqui, né? Vocês não tão vendo ela aí, né? Aí a carinha dela aí, ó. Mas a gente tá procurando hoje, pessoal, a gente saiu à procura de um pesqueiro, tá, joia? Que a gente quer mostrar pra vocês, novidade, coisas novas, eu quero voar também em um local diferente, né, pessoal? Pra mostrar aí pra vocês, né? Deixa eu virar a câmera aqui que vocês vão entender que a gente já tá na pista, pessoal. Hoje a gente tá indo pro lado de Franca. Isso, a gente tá indo pro lado do estado de São Paulo, né? Tem três pesqueiros, pessoal, que a gente tá indeciso aí. E no meio do caminho, assim que a gente chegar mais próximo da cidade de Franca, a gente vai tá escolhendo um deles pra gente tá fazendo aquele vouzinho bacana, né? E curtir aquele dia top, né, pessoal? Galerinha, vocês não tão entendendo o que aconteceu com a gente. Ó, a gente saiu, falou que ia no pesqueiro, né? Beleza, então pegamos a estrada, mostrei pra vocês aí, né? Pegamos a estrada, tamo vindo. Já passamos uma cidade. Já passamos uma cidade. Aí eu tô aqui imaginando como que eu vou fazer com o drone pra tá filmando e tal. Aí a hora que eu lembrei, assim, né, eu pus as baterias pra carregar, a hora que eu olhei pra trás, galera... O drone não tava aqui dentro do carro. Eu esqueci o drone em casa. Então agora a gente tá voltando. Tamo voltando, só que agora a gente vamos mudar o trajeto. A gente vamos pra Cássia, Minas Gerais. E lá tem um pesqueiro chamado Pôr do Sol, né? Do nosso amigo Cássio. Então a gente vai fazer uma visita pra ele, né? E aproveitar e fazer umas imagens bacanas do pesqueiro dele aí pra vocês. Galerinha, chegamos aqui no pesqueiro Pôr do Sol. Olha aí que top, hein? A patroa já foi lá, galera. Já foi lá pedir o peixinho, tá vendo como é que é as coisas? Aí eu tô aqui, ó, carregando a mala aqui, né? Bom, como a gente já comeu um peixinho, né, galera? Agora a gente vai fazer aquele voozinho topzera aqui no pesqueiro Pôr do Sol. E vem comigo aí, galerinha. Se já estiver gostando, deixe seu like. Se inscreva no canal. Dá aquela força aí pro Moleque Drones, tá bom, pessoal? E vamos que vamos aqui, ó. Já quero chegar aqui no cantinho direito aqui, pessoal. Olha aí a galerinha nadando aí na piscina aí, tá bom? Lembrando, pessoal, que essa casa aqui, ó, você pode aí trocar uma ideia aí com o Cássio, né? Aqui do pesqueiro, o dono do pesqueiro. E você pode alugar essa casa aí pra ficar final de semana. Olha aí, ó. Que topzera com a família, né? Tem uma galera aí, ó. Olha aí que show de bola. E vamos seguir o nosso voozinho aqui pra frente aqui, pessoal. Vamos passar atrás dessas árvores aqui, ó. Olha aí, ó. Tem os quiosquinhos aí, né? Pra você que quer pescar, fazer aquela pescariazinha aí, final de semana. Né? Olha aí que topzera. Olha aí, vamos levantar o drone aqui um pouquinho. Pra que vocês conheçam aí o pesqueiro aí por do sol. Né? Olha aí, ó. Que show, pessoal. E vem comigo aí, galerinha. Vem comigo que eu quero chegar bem pertinho. Quero mostrar tudo isso aqui pra vocês. Tá joia? Ah, pessoal. E aqui, após as seis horas, tá joia? Começa aqui um flashback. Um sonzinho bacana, tá joia? Eu vou mostrar pra vocês aqui o restaurante, né? E esse restaurante, à noite, vira aí uma boate aí, né? De flashback, né? Uma danceteria aí topzera. Olha a galera aí pescando ali. Olha aí que barato. É isso aí, ó. E o pesqueiro aqui, pessoal, por do sol, fica em Cássia. É Cássia, Minas Gerais, né? Eu filmei aí pra vocês aí em Cássia dos Coqueiros, né? O pesqueiro Santo Reis. Bacana também. Mas olha aí o pesqueiro, o pôr do sol, pessoal. E é isso aí, galera. A gente vai continuar aí filmando aí vários pesqueiros pra vocês aí. Tá joia? Aquele que você gosta mais, você vem, né? Fazer aquela pescaria que você gosta, tá bom? E é isso aí, ó. Olha aí que bacana. Aqui tem duas, né? Tem duas, como é que se diz? Lagoas, né? De pesca muito bacana, né, pessoal? E olha aí, ó. Vamos chegar bem baixinho aqui, pessoal. Tem uma passarela aqui. Vamos abaixar aqui? Olha aí que topzera. Olha isso aí, ó. O Cássio fez essa passarela. Opa, olha o Cássio aí, ó. Olha aí, pessoal. Esse aí é o Cássio. O Cássio de Cássia. Olha aí que bacana. Levando aí a porçãozinha de peixe, né, pessoal? Aquela porçãozinha gostosa, né? Eu não sei que peixinho que ele tá levando ali, não, pessoal. Mas deve ser uma delícia. Porque a gente já comeu uma porçãozinha de tilapia aqui. E isso eu posso falar pra vocês, hein? É show de bola. Tá joia? Olha aí, ó. E na onde você encontra, pessoal? O dono do pesqueiro, tá joia? Levando aquela porçãozinha pra você. Né? É muito bacana, né? O pessoal aqui é muito humilde. Muito gente boa, viu? É... É pra você aí, pessoal. Que quer vir final de semana. Tá joia? Olha que lugarzinho bacana. Olha o pessoal pescando aí, ó. É, não vamos atormentar muito eles, não, né? Porque senão eles ficam bravos. Olha aí a galerinha aí, ó. A galerinha da infância. Olha aí que top, galera. É... Eles adoram o drone, né? Deixa eu olhar aqui. Olha aqui, vixi, chegou um monte. Olha aí que show. Ah, meninada. É isso aí. É isso aí. É vocês que fazem alegria aí do canal, né? É isso aí. E vamos continuar o nosso vouzinho aqui, pessoal. Vamos passar por aqui. Olha aí o pessoalzinho pescando. Olha aí, ó. Daqui a pouco eles ficam bravos com a gente. Vamos levantar aqui o drone, pessoal. Deixa eu aqui fazer meio que um zoom out aqui, ó. Olha aí. Que top. Que lugarzinho bacana. É, pessoal. Igual eu falei pra vocês, né? Todo sábado aí tem o flashback. Tem umas musiquinhas aí, né? No salão. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar ali pra vocês o restaurante, né? O restaurante que é a noite aí. É um salão topzera aí de flashback. Tá bom, pessoal? E vamos seguir aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Um dos quiosquinhos aí, ó. Pra você que quer vir aí, ó. Pescar. Pode vir com a família. Ficar aí, ó. Se quiser fazer um churrasquinho também, tá bom? Não tem problema nenhum. E vamos seguir o nosso vouzinho por aqui. Aí, pessoal. Esse muro verde é aquela casa que a gente filmou de cima. Onde tava o pessoal lá nadando na piscina. Bacana, né? É, igual eu falei pra vocês aí. Se vocês quiserem vir final de semana. Parece que o Cássio, ele aluga aquela casa ali com piscina. Mas vamos chegando aqui, pessoal. É, o nosso intuito aqui é mostrar pra vocês aqui o pesqueiro. Olha aí que bacana. Vamos passando debaixo dessa árvore aqui, né? Vamos arriscar, né? No pincinho da... Opa, opa. Vamos abaixar aqui. Nossa, galera. Muito gostoso, né? E deixa eu mostrar aqui pra vocês agora, né? O restaurante aqui, ó. Olha aí que bacana. O restaurante aqui do Pesqueiro Por do Sol, pessoal. Olha aí, ó. E à noite, né? Aqui após as seis horas, o pessoal toca um flashback. Muito bacana aqui pra quem gosta de uma musiquinha dançante, bem gostosa, né? É aquele negocinho. Tá aí, pessoal. É aqui no Pesqueiro Por do Sol, né? Onde você vai encontrar isso, né? Então, é mais uma dica aí pra você, tá bom? É... E vamos continuar o nosso vouzinho, pessoal. Vamos dar uma subidinha aqui. Que eu quero mostrar pra vocês aqui o Pesqueiro de cima novamente, tá bom? Agora mostrando de um outro lado. Vamos fazendo uma curva. Vamos um out com curva aqui, pessoal. Olha aí que barato, ó. É top, né? Olha aí. É muito gostoso, pessoal. Adoro vir nesses lugarzinhos aqui, ó. Curtir, comer um peixinho, tomar uma coquinha e filmar pra vocês. Olha aí que bacana, né? E se você puder, deixa aquele like aí, tá joia? Que vai fortalecer muito o canal. E se puder, se inscreva também, tá bom? Deixa eu mostrar aqui pra você. Tá joia? Pra vocês aqui novamente a casa. Se vocês quiserem vir pra cá final de semana. Olha aí, pessoal. Que delícia, né? Isso aí é pra um finalzinho de semana, pessoal. Você e sua família aí, ó. Ficar numa casinha com piscina. Bacana, né? É só combinar aí com o Cássio, tá bom? Mas o intuito aqui do canal é mostrar pra vocês aí lugares novos. Tá joia? Porque tem muita gente que mora perto, né? De um pesqueiro desse. Um lugarzinho bacana pra vir. E nem sabe que tem, pessoal. Tá joia? E esse pesqueiro, ele fica aqui em Cássia, né? Minas Gerais, próximo a Pratápolis, São Sebastião do Paraíso, né? Então, pra você aí que não conhecia o pesqueiro Pôr do Sol, é isso aí, pessoal. Tá joia? Vem aí, ó. Final de semana. Vocês vão ser bem tratados aí, né? Pelos garçons, pelo Cássio, né? Pessoal, aqui é muito bacana. E a gente, pessoal, ó. Nós estamos aqui, ó. E é isso aí. Olha aí, pessoal. Que bacana. Estamos aqui, ó. Tô aqui. A patroa vai pegar o drone aqui agora. Tá joia? Galerinha, olha aí a porçãozinha de peixe. Apesar que a gente já comeu a metade, né? A patroa tá aqui, ó. Tá achando o quê? Tá mastigando. Olha aqui pra vocês verem, ó. Ah, topzera, né? É isso aí, galerinha. Olha que top. Show de bola, né? Pra você que quer vir aí, ó, pescar aí. Pesqueiro Pôr do Sol. Galerinha, estamos indo embora do pesqueiro Pôr do Sol aqui em Cássia. Tá joia? Tô com o celular aqui na mão, pessoal. Mas, ó, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá bom? Desse voozinho bacana. E é isso aí, galera. Um abração a todos e tchau, tchau. 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 Tchau.